Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a festa da anunciação do Senhor. Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero destacar três pontos das ações de Maria durante esta cena da anunciação. O que acontece com Maria é um mistério. O desígnio de Deus para ela vai muito além das suas expectativas e dos seus preparativos. O Evangelho começa dizendo que ela era uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Então, uma jovem que fazia os planos e que realizava conforme o que havia planejado. Uma vida de família. Uma vida conforme a vontade de Deus, mas dentro do seio de uma família. Então, Maria tem três atitudes diante desse mistério que se apresenta a ela. A primeira delas, Maria é uma mulher inteligente. Ela pensa, ela raciocina. Então, a primeira atitude dela é, Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Talvez outras pessoas pudessem até alimentar a vaidade diante de um elogio, de uma saudação tão honrosa da parte de um mensageiro do Senhor. Maria ficava pensando no significado dessas palavras. Seria bom que a gente pensasse assim também a respeito das ações de Deus que muitas vezes nos colocam em evidência. Qual o significado? O que será que Deus espera de mim? Por que isso? A graça de Deus vem em função de uma missão. É loucura se apropriar da graça que Deus nos oferece pensando que trata-se apenas de uma coisa para enaltecer o nosso próprio eu. É bom pensar. Por quê? Por que Deus me escolheu? Por que disse essas palavras? A segunda atitude de Maria é a de questionar. Ela primeiro raciocina, pensa, depois ela questiona. Então ela expressa a sua dúvida. Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Não é nenhum problema colocarmos as questões para Deus. Apresentarmos as nossas dúvidas. Porque quando Deus quer alguma coisa de nós, Ele haverá de nos dar as respostas. Não as respostas que vão preencher a nossa curiosidade, mas as respostas que são necessárias para que a gente consiga dar os passos. Por isso a gente sempre pensa que Deus vai nos instruir sobre aquilo que Ele nos pede. Que nós não sabemos o caminho que temos pela frente. Sabemos o caminho que temos para trás. Mas que confiamos que Deus haverá de colocar à nossa frente as orientações necessárias, quem sabe através das pessoas que vão nos ajudando e vão nos orientando para que a gente dê os passos certos. E assim a gente sabe que a gente não vai realizar o plano de Deus porque a gente é muito capaz. Porque a gente já sabe o que tem que fazer. Mas porque a gente se dispõe a aprender e a ir fazendo conforme Deus vai nos inspirando. E a terceira coisa, a última delas, a última atitude de Maria, a liberdade que possibilita que ela obedeça. que ela diga, eu vou deixar o que eu tinha planejado de lado e vou seguir aquilo que o Senhor disse. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Só uma pessoa verdadeiramente livre é capaz de obedecer. Porque obedecer, obedecer significa nós nos determinarmos a fazer aquilo que inicialmente não era a nossa vontade. Mas vamos querer aquilo que Deus quer. Inicialmente eu não queria, mas quando descubro que é isso que Ele quer, então eu vou querer aquilo também. Porque o meu desejo é fazer a vontade dEle. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Rezemos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.